Monte Carlo, yeah Esse ano eu vou pra Monte Carlo Monte Carlo, yeah Tira férias lá em Monte Carlo Monte Carlo, yeah Esse ano eu vou pra Monte Carlo Monte Carlo, yeah Tira férias lá em Monte Carlo Monte Carlo, joias, carros, importados, preto, caro Juro que me vê visitando seu estado pra um show lotado Eu e Máriozinho Me envolvendo nas horas erradas com as pessoas certas, acabo sozinho Vigilando tipo zigue-zague, te dou piripaque com meu flow em fac Quanto mais o tempo passa, faz melhor eu te ouvir Pra trilha o seu próprio caminho Ousado tipo a roupa do falcão, habilidade do falcão, é minha visão de falcão Olha como eu to bandido Ousado tipo a roupa do falcão, habilidade do falcão, é minha visão de falcão Não vou deixar nada passar batido Fiz uma lista de todos os filhos da **** que me negaram ajuda e hoje querem minha ajuda Engraçado dependendo da minha posição nascer na forma como tudo se comportou muda Grana, grana, muito amor pro nosso mesa sempre falta conforto e cores Sorrisos reais por motivos reais que não sejam maquiagem a nossas dores Não deixa eles marcar em sua vista Vão tentar te convencer que é pecado Ter uma vida justa e ganhar dinheiro com o que você ama nunca foi errado Vão tentar te convencer que é pecado Eles tão todos de olhos vendados Errado é ser um MC frustrado e culpar os outros por não ter virado Olha como o Piu tá mudado Olha esse time roubado Ele sempre tem perguntado Como sendo tão estourado Olha como o Piu tá mudado Olha esse time roubado Só rode pra cá tabelado Aumentando o passinho o saldo Que me trouxe aqui Deixei muita coisa pra trás pra fazer Isso que eu faço não vou desistir Passo a passo marco meu legado Nada que eu faço agora vai mudar O que já aconteceu Nesse caminho algo se perdeu Não entendo esse mano no espelho Algo me diz que ele não sou eu Eu vou conquistar muito mais que dinheiro Essa porra é minha vida Vou pra Monte Carlo trombar o Paulinho Tomar uma birita Correndo muito vou ganhar o Grand Premium Meu time no empate ele sempre ganha R.J. o mais novo gênio Que ganhar dinheiro enquanto fuma ganja Enquanto eu faço o que eu quiser Do jeito que eu quiser Pode falar o que quiser Mas no final você sabe quem ganha Difícil essa vida Eu levo o céu nas costas Te faço perder todas apostas Digo no ouvido só que ela gosta Somos explosivos Cuidado onde encostar Vem que é o tarot sensei Minha faixa é preta Pode vir com as cartas na manga Eu mantenho minhas cartas na mesa Bem mais alto do que dá pra escalar Cois de tarot tenta vir me parar Tô até hoje te esperando brotar Mas não te vi aqui Cê vê que não é bem assim Só com quem fóis Só com quem some e quer me ver Brevo eu vou tá navegando num pós Num pós Cês só querem me enganar num fóis Critica mas faz tudo pra colar com nós Nigga eu sou o teu boss Cê só gastando tempo pra cantar minha bós Nigga mas eu tô Vendendo com os amigos, isso é o que me move Meu rap não tem contra, só tem prós Você tem medo disso, quer calar minha voz Matando rappers for real Só dando um toque, sou seu Só limpo, não uso pills Minha baby, tem cês só viu Cuidado, não está mamil Flat top, mano, eu tô tipo Will Skateboarding sempre mandando os Heels Evan Evan, o mais gringo do Rio Monte Carlo, eê Desculpa, sois Esse ano eu vou pra Monte Carlo, eê Esse ano eu vou pra Monte Carlo, eê Tira férias na em Monte Carlo Monte Carlo, eê Trap nacional